Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Tudo bem com vocês? Sou o Nando Stuck e estou aqui hoje para mais um vídeo de unboxing. Sempre quando tem algo novo, uma peça nova, um trem novo que eu compro aí, eu sempre trago para vocês, beleza? E hoje estou trazendo aqui o unboxing da RTX 2080, comprei da EVGA, vou estar abrindo esse pacotinho com vocês, está aqui também. Retomando pessoal, o Kocada sempre que aparecer no vídeo, o sonho dele é ter um canal, sabe? O sonho dele é ter um canal e ele está aí sempre. Bom, é isso. Surgiu a oportunidade, eu tinha 2.070, que é da Gigabyte, Extreme Game. Eu vendi essas 2.070 para amigos meus e o dinheiro eu peguei para comprar essa RTX. Lá nos Estados Unidos ela saiu para mim por 3.400 reais. Na verdade ela saiu por 2.900, mas o Brasil é uma delícia, uma delícia maravilhosa. E saiu 400 reais de imposto de cartão de crédito, beleza, cara? Exatamente. E OF, só de OF foi 350 reais, mas 50 reais de taxaçõesinhas lá. Então saiu numa faixa de 3.500 reais essa placa. 3.400 e pouquinho. Aqui no Brasil essa placa custa 6.000 reais. É uma vergonha, o Brasil é digno de dar risada, na verdade chorar, né? Se a pessoa quiser realmente montar hoje um PC Master Race, como fala Oscar do Cezino, o cara tem que gastar, desembolsar em mais de 12, 13, 15 mil reais para fazer um PC. E surgiu essa oportunidade, eu vendi minhas duas placas e o dinheiro que eu peguei dessas duas placas eu investi na RTX 2080. Nesse vídeo eu não vou mostrar a potência dela, tá? Eu só vou mostrar a estrutura. A potência dessa placa eu vou estar mostrando numa live. Eu vou estar fazendo uma live especial, mostrando a placa rodando todos os jogos aí pesados que eu tenho para PC. Eu tenho bastante jogo instalado, né? E eu vou estar fazendo essa live diferentona aí para vocês poderem ver que a bichinha, para ver realmente se ela dá conta do recado ou não, beleza? Vamos ver se ela é tão boa assim. Então vamos abrir. Eu vou abrir o pacote para vocês aqui, para poder mostrar. Está sem a caixa, né? Porque minha prima trouxe sem a caixa. Porque com a caixa é um pouquinho mais complicado. Pode dar taxação e tal. E vamos ver a carcaça da bichinha aqui, ó. A galera é bem bonita. Está aqui. RTX e VGA. Eu vou tirar esse lacre que vem por cima. Desculpa a minha voz, tá, pessoal? Eu estou rouco. Estou parecendo um radialista. Oi, Dora Maria. Tudo bem, Dora Maria? Bom dia. Bom dia. Aqui. Vou tirar esse lacre. Olha, é uma placa bonita. Não é tão bonita quanto a da Gigabyte. A Gigabyte sempre que a bricha mais, né? Mas é uma placa que... Ó, ela tem uma estrutura... É como se fosse um... É um plástico aqui por cima, né? Está vendo? Ele é um... Não sei. Não sei falar o que é isso aqui. Parece um... O que é isso? Eu não sei. Parece um blindex. Está aqui, ó. É EVGA RTX 2080. Aqui. GeForce RTX 2080 EVGA. Aqui, desse lado, estão os dissipadores. E aqui estão as entradinhas. Bom, das entradas, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem HDMI, né? Aqui, ó. HDMI. Tem o DisplayPort, que é a que eu uso. Eu acho o DisplayPort fantástico, tá? Tem outras entradas aqui. Eu não sei o que é isso, não. Tá? DP Link. Acho DP Link. Alguma coisa assim. Aqui, outro. É uma placa que não esquenta praticamente. Ela tem dois grandes coolers, né? Aqui. E a parte traseira da placa. Tá? RTX 2080. Bom, mais um investimento. Eu sempre estou investindo para o meu canal. Sempre estou investindo. Para aumentar a qualidade para vocês. Para fazer as lives ficarem melhores cada dia a mais. E esse foi mais um investimento. Volto a dizer, eu não gastei um centavo para fazer esse investimento. Eu acho sempre muito válido. Quando você tem a oportunidade de fazer isso, faça. Tá? Tudo falar, não vale a pena. Vale a pena sim. É interessante que você sempre se mantém atualizado em relação a equipamentos. Em relação aí a produtos, né? Então agora eu tenho o Xbox One X, o PS4. Inclusive eu não coloquei o unboxing no Xbox One X, mas eu vou estar colocando aqui. Eu acho que eu devo ter aí o vídeo. Eu vou colocar para vocês. E... E o... Play S4 Pro. E agora a RTX 2080. Ficou perfeito. Eu ia comprar o Nintendo Switch, mas acabei desistindo. Tá? Bom, pessoal. Vamos ver aqui o que veio a mais, além da placona aqui. A placa é leve, cara. Eu achei que ela ia ser mais pesada, né? Vamos ver em 4K, né? Porque na verdade em Full HD a 1070 já faz estrago. Eu quero saber em 4K o que essa placa vai fazer. Tá, pessoal? É aí que tá. É esse a live que eu vou estar fazendo. Eu vou testar os jogos todos em 4K para ver realmente. E eu quero fazer ao vivo para mostrar para vocês realmente o poder dela. Vai cair um pouquinho o FPS porque o OBS ele tira o FPS, né? Mas a gente dá para menos mostrar um pouco o poder desta placa. Bom, eu vou estar fazendo entre sábado ou domingo essa live especial aí. Vamos ver o que veio aqui dentro desta caixetinha. Bom, veio a caixinha, tá? Eu esperava um pouco mais, um pouco mais de beleza, vamos dizer assim. Porque, volto a dizer, os produtos da Gigabyte, eles vêm com um poder gigantesco de qualidade, assim, sabe? E a EVGA não se preocupa tanto, assim. Mas é uma marca que eu gosto bastante, tá? Que é o guia de instalação dela, tá? Aqui. A instalaçãozinha da EVGA. Eu peço desculpas pela iluminação. Está de manhã, então o sol está batendo. Então fica mudando toda hora a claridade. Reparam? Fica mudando a claridade. Mas eu não tenho outro jeito a não ser fazer assim, tá? Aqui é um imãzinho. Deixa eu aproximar bastante aí pra vocês. É um imã. Pra colocar no PC. Eu sempre coloco na frente do meu PC esses imãzinhos. E aqui é o cabo. Mas eu não vou abrir. Não vou abrir. Eu acho que é o... DVI, não sei. Não sei que cabo é esse. Literalmente eu não sei que cabo é esse. É um HDMI, EVGA, HDMI, alguma coisa assim, tá? Bom, é isso então, pessoal. Tá aqui a nossa monstruosa. Vou instalar ela hoje. E testar. Não adianta só ficar olhando. Porque ela tem que testar também a bichinha e ver realmente o poder dela. Eu iria pegar a RTX 2080 Ti, mas era muito cara. Ela estava a 1.300, 1.400 dólares. E eu acho que não valeria a pena eu investir esse dinheiro todo agora. E por enquanto eu vou manter as outras peças do meu PC. Mas acho que até o meio do outro ano eu troque a memória, também a placa-mãe. Mas vamos com calma. O importante foi ter trocado essa placa que aguenta aí mais pelo menos 3 anos tranquilamente. Eu já comecei com a 780 Ti. Essa foi minha primeira placa. Eu sempre comprei placas de muito poder. Fiquei muito tempo com ela, deu muito certo. Depois eu vendi ela, peguei as 2.070. Me arrependi um pouco de ter feito o SLI. Porque eu acho que esse é o SLI. Vamos falar SLI, vamos ser brasileiro aqui. Eu acho que não é todo jogo que é otimizado. Os jogos que são otimizados você ganha muito desempenho. Mas jogos que não são otimizados você acaba perdendo desempenho. E agora eu estou investindo na 2.080. Então eu espero não me arrepender. Eu acho que arrepender não, porque eu não gastei. Se eu tivesse gasto muito dinheiro, pode ser que eu arrependesse. Mas vamos ver. Vamos ver qual é o poder dela. Antes de mais nada, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, colocar nos comentários o que você achou desta poderosa placa de vídeo RTX 2080. E não perca as minhas lives. Hoje tem live, hein pessoal? Hoje tem live hoje à tarde, sexta-feira. Mas não esqueça que as lives são de segunda, quinta, sábado e domingo. Esses são os dias fixos. Às 16 horas na StreamCraft. O link está na descrição. E também aqui no YouTube. Eu faço ao mesmo tempo, né? Me segue lá na StreamCraft. É lá que eu tenho parceria, contrato com a empresa, tá bom? Ó, um beijo. Se cuidem. Um ótimo dia pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.